Adivinha quem é que vai ver Esquadrão Suicida dia 2? Ha ha! Fala, gurizada medonha. Então, esse vídeo que vocês vão ver agora era pra sair amanhã, no dia da pré-estreia do Esquadrão Suicida. Mas o Marcos e a Cláudia conseguiram me dar um chapéu e eles vão ver o filme hoje. E eu vou ficar chupando o dedo. Eles vão conseguir ver o filme primeiro do que eu, então por isso a gente vai lançar esse vídeo hoje. Hoje já à noite, lá por volta das 10, 11 horas, já deem uma olhada lá na nossa página no Facebook, que o Marcos já vai gravar um videozinho com as primeiras impressões, as impressões mais rápidas sobre o que ele achou do filme. E dia 4, a data oficial de lançamento do filme aqui no Brasil, nós já vamos conseguir lançar a crítica gratuita completa do filme pra vocês. Beleza? É isso. Tô triste porque eles vão ver primeiro do que eu. Fazer o quê? FAAARA! Guris da vitória! E aqui chama a gente, aqui no Crítica Gratuita, Marcos. Edman, estamos aqui hoje. Será uma reação a um grande e o último trailer desse que promete ser um filme que vai explodir as bilheterias. Eu quero te dar uma informação. Oi. Hoje é 3 de agosto, sabe que dia é amanhã? Adivinha quem é que vai ver Esquadrão Suicida dia 2? HAHA! O Esquadrão Suicida vai estrear amanhã e vai ser a coisa mais fantástica do universo. Esquadrão Suicida começa amanhã, mas eu vou ver hoje. Adivinha quem é que vai ver Esquadrão Suicida dia 2? HAHA! Mas vamos lá, Cláudio, daqui a pau aí, vamos ver esse é o último trailer que saiu do Esquadrão Suicida. Isso aí. Ainda na maratona do Comic-Con. O Esquadrão Suicida é um filme que saiu do Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida é um filme que saiu do Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida é um filme de Você está indo em algum lugar muito ruim. Olha as três linhas! Para fazer algo que vai te matar. Você pode querer trabalhar na sua motivação da equipe. Você ouve o Phil Jackson? Sim. Ele é como o padrão de gold. Ok? Triângulo, b****. Caralho, velho! Ah, é o fogo, meu Deus. Olha aqui. Olha aqui. Eu só estou com sua cara. Eu não vou te mostrar o meu papel. Vamos para o brilhante do trácio do céu. Bem, você está indo no parque. Não me engança. Não me engança. Boa, 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 Boa Pelo amor de Deus, dá oito horas logo. É sensacional, tomara que eles mantenham essas trilhas todas que eles colocaram nos treinos no filme, que seja a trilha do filme, que ficou muito foda. Esse filme vai ser o Guardiões da Galáxia da DC, só que muito melhor, vai ser a prévia do que eles podem fazer com a Liga da Justiça, juntando tantos personagens assim pra trabalhar todos eles numa narrativa com uma história foda, com vilões e tudo mais. É um teste, é um teste ali pra poder ver como é que o público vai reagir, como é que eles vão trabalhar, contar vários personagens ao mesmo tempo. Não teve filme deles antes. Sim, ok. Liga da Justiça não vai ter filme de todos eles antes. Mas eu acho que é meio perigoso esse tipo de comparação aí, né? Não, porque o Guardiões da Galáxia era a terceira divisão da Marvel. Tipo, sejam sinceros. Quem é que leu cinco revistinhas do Guardiões da Galáxia antes do filme SPA? Quem é que sabe quem é o Kinectok, o Capitão Boomerang? As pessoas sabem quem é a Arlequina e quem é o Coringa, porque até aparece no videogame. Ok. Quem é que sabe quem é o Pistolero? Mas é muito mais fácil ter uma identificação com esses personagens do que com o Guardiões da Galáxia. Eu acho que é a mesma proporção. Não, não. Eu acho que é a mesma proporção. Fica aí uma ideia de vídeo, vamos comparar o Guardiões da Galáxia com o Suicide Squad. Não, não comparar porra nenhuma não. Deixa aí nos comentários aí o que você acha, se é da proporção ou não. Tira só os famosinhos, porque vai aparecer o Batman, vai aparecer o Coringa, vai aparecer a Arlequina. Mas ninguém sabe quem é o Rick Flagg, ninguém sabe quem é o Capitão Boomerang, ninguém sabe quem é a Marra, ninguém sabe quem é a Zatanna, ninguém sabe quem é essa galera, então ninguém sabe quem é esses caras não, véi. É igual hoje, todo mundo sabe quem é o Groot, todo mundo sabe quem é o Star Lord, todo mundo sabe quem é o... Mas essa é que é a questão? O Rocket Raccoon lá. E eu acho que esse filme, ao contrário do Guardiões da Galáxia pra Marvel, que era um filme que poderia ser... Quem sabe fora do mundo nerd absurdo, as pessoas que sabem que é o Batman num universo comum. Esse filme, pra DC, ele tem uma importância íons maior do que o Guardiões da Galáxia pra Marvel. Não tem nem comparação. A Marvel já tinha, já tinha, tem e mantém uma estrutura de filmes muito mais consolidada do que a DC, que começou agora, começou agora, não começou bem, pelo contrário. O Homem de Aço não é tudo isso, eu gostei do primeiro. Não mesmo. Batman vs. Super Homem, todo mundo sabe a minha opinião, uma bela de uma bosta. E o... Cara, esse filme é tipo assim, meio divisor de águas, velho. Se a gente não acertar agora, a gente tem uma Mulher Maravilha que dos trailers tá do caralho. Mas, velho, se a gente não acertar agora com esse, velho, reseta tudo, vamos botar porque o negócio tá tenso. Já a Marvel, se ela cagasse com o Guardiões da Galáxia, pouco embora, é um novo Thor. É uma franquia que talvez a gente nem precise da sequência. Tá, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Né? A Cláudia concorda com o Marcos. É só a minha opinião. Não, eu entendo. Eu não sou do ano da verdade, galera, é só a minha opinião. Eu acho que se o 7x4 vai ser do caralho, não tenho nenhuma dúvida. Todos os trailers que a gente reagiu, eu achei do caralho, eu não consigo mais ouvir... Você acha que o Coringa vai ser foda? É óbvio. Cláudio, você acha que o Coringa vai ser foda? É óbvio. 3x1. Eu não tava com Pandora ali que tá dormindo, ela sabe que o Coringa vai ser foda? 3x1, Ronald Dog. Saca? O Jude Law acha que vai ser foda. A minha mãe acha que vai ser foda. E se você acha que vai ser foda, deixa nos comentários, aproveita pra curtir o vídeo, pra compartilhar com os amigos de vocês. Se inscreve no canal, porque essa treta de Marvel DC aqui vai acontecer quase sempre. Procura a gente no Facebook, crítica gratuita. No Twitter, crítica gratuita. Se você quiser ser um criticalista, deixa aqui nos comentários alguma questão de conteúdo, de pauta pra gente gravar, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar gravando. Com certeza. Manda um desafio pra Cláudia, no desafiodaclaudia.gmail.com. Se você não sabe o que é desafio da Cláudia, eu vou colocar aqui no Jude Law. Desafio da Cláudia aqui no Jude Law. E se inscreve aí, compartilha com os amigos de vocês. Ronaldo, até daqui a pouco, daqui a pouco eu volto, tá? Pra mandar um beijo na sua careca, pra falar o tanto que o Coringa foi foda. E você vai pagar a dívida, que eu nem lembro mais o que é, porque pra mim não importa o que você vai pagar. O que importa é que ele vai ser foda e eu vou ganhar a aposta. Independente do que você quer que seja o prêmio. Exatamente. Então, é isso, Grisalda Medoinha, muitíssimo obrigado uma segunda vez. Encerramos aqui a Maratona Comic Con. E vocês vão ver um próximo vídeo daqui a dois dias. É isso aí, vocês nem vão sentir saudade. A gente vai voltar agora, vamos mandar vídeo segunda, quarta e sexta. Exatamente. E é isso. É isso. Fim de Grisalda Medoinha, muitíssimo obrigado, valeu, abraço e até a próxima. Tchau. Cláudia. Manda um tchau pra Cláudia. Ela vai ficar triste, será? É, manda um tchau pra Cláudia. É importante. Caralho, vai tocar o meu tchau, Cláudia, tchau. Tchau, vai. Caralho, velho. Mulher bruta fica apelando aí, velho. Que horrível, velho. E aí